E aí galera, boa tarde, é isso aí, hoje eu vim fazer o que eu mais gosto, me divertir, me andar de patins, encontrar os amigos, isso também é esporte, e vai vendo esse pôr do sol, só tem aqui na esplanada do Mineirão, a vida. 17 horas e 4 minutos, é isso aí galera, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 17 horas, esplanada do Mineirão, ok, vem patinar com a gente aí, vocês vão gostar pra caramba, atividade super aeróbica, baixa bastante o peso, não tem interferência nas juntas, porque é tudo deslizado, é bem bacana, é bem familiar, legal? É isso aí galera, dia Califórnia, tô esperando vocês então, vocês vêm patinar com a gente, ok? É isso aí, tamo junto, caveira!